Olá sejam todos muito bem-vindos ao canal Ônibus e Linhas Antigas de Fortaleza e hoje vamos lembrar de mais uma empresa que deixou o sistema. Hoje iremos falar da saudosa empresa, Terra Luz. A Terra Luz surgiu de uma almacesão junto à Rota Expressa, no ano de 2003. A família do saudoso Carlos Albuquerque de Lima, dividiu a Autobiária São Vicente de Paulo e isso deu-nos algumas empresas que foram, ao longo dos anos, tendo mudanças no quadro societário. A empresa ostentava o prefixo 41 e iniciou suas atividades na região da Grande Messejana e em linhas espalhadas pela cidade. A empresa do Sr. Carlos Feitosa passou por uma última cesão em 2009, quando se desligou de vez da Rota Expressa e seguiu seu caminho independente. A empresa fez grandes aquisições e se instalou na antiga garagem da Bons Amigos São Vicente situada no bairro Damas. Após essa cesão a Terra Luz se tornou a menor empresa do sistema urbano, mas possuía uma boa idade média da frota. Infelizmente, a Terra Luz encerrou suas atividades em 2018, depois de 15 anos. A frota é composta por 59 ônibus, visto que nos últimos dias a Terra Luz havia desativado 2 ônibus de 2009. Apesar de ter adquirido 12 novos ônibus neste ano, a companhia que pertencia à família Feitosa prevê o que não seria viável continuar no City 4. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri